A gente está pertinho da divisa já, 8h26 da manhã, na terça-feira, o café da manhã ali foi um pastel de carne, um de queijo e duas xícaras de café. A gente chegou aqui na Aduana, Brasil e Argentina. Fazer câmbio de moeda, lembrando que você tem que fazer a migração para entrar na Argentina. Solo argentino então, olha a situação nossa aqui ó. A gente está saindo daqui, Passo de Los Livres, rumo a Buenos Aires agora. Gente, agora nós estamos saindo aqui, onde nós estamos hospedados e olha só, tcharam! Alô! A Pri e o Tiochi vão ser nossos guias nesse momento aqui. Em Buenos Aires. Então, nós estamos aqui nesse bairro que é o Barrio Norte. Barrio Norte. A gente está na divisa entre o bairro Palermo, Recoleta e Barrio Norte. Na verdade, Barrio Norte é como se fosse um pedaço da Recoleta e Palermo. Então, é uma localização estratégica. Nós vamos até a Avenida Santa Fé, que é uma das avenidas mais importantes aqui de Buenos Aires. Onde também está localizada a livraria El Ateneu, que a gente vai visitar daqui a pouco. É uma das livrarias mais bonitas do mundo. O hábito do argentino, que você estava mostrando aí mais ou menos nessa direção, é ter muitas livrarias. A gente tem livrarias para todos os lugares. A cultura da leitura de livros, né? A gente vai encontrar em todas as quadras duas, três livrarias. E mais uns dois, três cafés. Porque as pessoas têm esse hábito, né? De sentarem para conversar e tomar café. Ou tomar alguma bebida, que não necessariamente é café. Às vezes é chá, às vezes é café com leite. Aqui em todas as esquinas, praticamente, tem esses cafés grandes. São cafés todos antigos. Aquele lá, está vendo? Em 1888. Esse café, por exemplo, os pais da minha sogra já vinham. Olha que bacana. Então, a gente vai trazer tudo para você aqui em primeira mão. Com dois guias aqui. Dois guias importantíssimos para a gente. O Teor de Federico, que já tem um vídeo aqui no canal. Que, inclusive, vou deixar aqui em cima aí o link para você quiser acompanhar também o trabalho do Federico. Então, isso é da cultura, gente. O nosso mestre, o Marcel Inzando. E a Pri, que é a esposa do Federico aí, que vai... É, hoje o Francisco Federico, aqui de guarda-costas, nosso, isso é importante demais. Vamos virar aqui para a direita. Ah, sim. Isso é importante, porque aqui em Buenos Aires a gente tem que cuidar muito com equipamentos eletrônicos. Então, é uma dica para você que está vindo para Buenos Aires... Tem que tomar muito cuidado na rua com o celular. Tem que tomar muito cuidado com equipamentos eletrônicos, dinheiro, celular, essas coisas todas. Mas hoje, quando a gente está com guarda-costas aqui, não tem boa neta. É, mais ou menos, vamos atentos iguais, né? É, tem que andar atentos igual. Viu aqui, Roberto? As floriculturas estão por toda a cidade, na beira da estrada. Tem muito hábito de comprar flores aqui, usar para as mulheres e oferecer para as pessoas, né? Que bacana. Chegando lá na livraria aqui, olha só. Estela ali, livraria de grandes planos. É considerada uma das mais bonitas livrarias do mundo. Nós já vamos atravessá-la do outro lado. Antigamente era um teatro, então tem uma arquitetura muito bonita. Você pode ver que tem estátuas ali, ó, na parte externa, né? Então é muito interessante. Bom, essa é uma das livrarias mais... Considerada uma das mais bonitas do mundo, né? Tem uma, acho que é na Inglaterra, e a outra, segunda, seria essa, mais bonita, né? A gente vai encontrar, né, com os andares, o piso superior do teatro, né? Onde tinha os camarotes, então por aqui, subia para os camarotes. A gente já vai ver ali na frente. Vamos dar uma olhada nos livros também? Bora! Olha, são muitos os lugares. O que a gente falou é da cultura do argentino, gostar de leitura, né? Arseno Lupin. Olha que legal, esse aqui que tem seriado na Netflix. Arseno Lupin. Olha os clássicos, ó. Brácula, Frankstein, contos seletos. Clássico argentino de política. É um romance. Martin Fierro. Ah, Martin Fierro. Aqui a gente tem as varinhas do Harry Potter, ó. Que interessante. A Mara fala que eu sou parecido com o Harry Potter quando eu coloco meus óculos. Ah, é? Então tá faltando a varinha, só você comprava. Compra a varinha mágica do Harry Potter. Inclusive, ó, a roupa da Sonserina e do Hogwarts. Daqui do Game of Thrones, para quem é pano do Game of Thrones também. Essa livraria aqui, qual que é o endereço dela? Você lembra da cabeça? É, Avenida Santa Fé e esquina, né? Quase chegando na Avenida Cajal. Cajal. Não me lembro o número aqui, mas a gente já olha. O Alana, tem alguma pergunta? Sim. O número do edifício fica... A que altura está? 1.800. 1.800. Então é Santa Fé a 1.800. Olha que espetáculo. Que espetáculo mesmo. Então esses eram os camarotes do teatro, né? Que o mundo todo está em Buenos Aires. A gente tem um piso inferior, né? Aqui, ó. Quer descer, Roberto? Bora, bora. Vamos descer. Aquela pintura no Afresco ali, P. Aquela pintura é uma pintura que foi feita para celebrar a paz durante uma das guerras, né? Que eles estavam vivendo. Olha isso, gente. E aí você vai ver que os personagens são personagens em homenagem à paz. Que legal. Aqui a gente tem discos de vinil, né? Olha só, vinils novos. Inclusive, para quem curte vinil, né? O Wellington, meu sobrinho, estaria noido nesse lugar aqui. Olha que massa. Aqui a gente tem a grande Negra Sousa. Negra Sousa. La Negra Sousa. La Negra Sousa. Mercedes Sousa. É considerada a voz da América Latina. É? Muito apreciada no Brasil. Principalmente para as pessoas de mais de 40, 50 anos. É? Porque ela sempre canta músicas mais políticas. Ela já faleceu faz alguns anos. A livraria, gente. Isso aqui é um espetáculo. É um espetáculo. A ala infantil da livraria. A altura dos móveis na altura das crianças. É onde as crianças podem pegar, né? Isso é curioso. Essa questão de pensar a adaptação. Enquanto o brasileiro não tem muito mais o costume de leitura de livros, né, Pri? O pessoal tá mais livro em PDF. O argentino... Gosta dessa nostalgia ainda do livro físico, né? Aí é uma questão de gosto. Eu, particularmente, gosto muito mais de livro físico do que livro em PDF. Tamo junto. Mas nós somos uma geração analógica, né, Roberto? Geração analógica que gosta dos livros ainda. E ainda gosta de coisas pegáveis. Sim. Ô, Pri, esses discos aqui, voltando nos vinis aqui, o pessoal vende aqui também. Vende. Esses são vinis novos, tá vendo? Não, a gente tem lojas que vendem vinis antigos. Mas esses são vinis novos. Não, tá tudo fechadinho, sem abrir. Então, é os que seguem fabricando, né? É que eu tô com o disco da Billie Holiday, ó. A gente tem aqui a Mercedes Sosa. Sim, que a gente viu ainda há pouco, né? Vamos consultar o preço pra ver quanto custa? Aqui tem um busca preço que fala, né? É, um scanner. Scanner. Vai aqui. Olha lá. Olha lá. O da Billie Holiday. 67.788 pesos. Então, se a gente fizer uma cotação, uma conversão pra real hoje... Vai ser 400 reais, mais ou menos? É, não é tão barato, não. Não. É o Billie Holiday, né? Mesmo assim, ó, esse é 61 mil. 61 mil pesos. Se a gente pegar no oficial 16, né? 16 não, 160. 160. É, por um? 160 por um. Vai dar... Dois, mais ou menos 400 reais. É, mais ou menos 400 reais é isso. Um disquinho de vinil. Isso, um vinil. É bacana, é legal, mas... Também é muito caro. É bacana, tá. Tá muito caro pro argentino, principalmente, né? Mas também não tá barato pro turista, não. É, tá baratão. Aqui a gente já tá subindo, novamente, aqui pro andar que a gente entrou, né? Vamos lá no fundo lá, ver que ele... Vamos ver se a gente acha eles. Já tá, é. A gente se perdeu aqui no Jefto, aqui na Noidico. Na verdade, perdeu, não. Nós fomos pra um outro canto aqui. Pois nós vamos subir lá em cima, onde eram as Alavipe. Lá na... Deixa eu ver se eu consigo pegar na Alavipe, que seria lá em cima, lá onde os nobres ficavam. Então, lembrando que aqui, antigamente, era um teatro, né, Pi? Era um teatro. E agora, nós temos a parte do piano bar, que é ali. Muitas vezes tem artistas tocando. E o pessoal vem pra tomar um café, fazer uma leitura. Sim. O piano bar que tá aqui atrás. Ah, é. O piano bar que tá aqui atrás, ó. Vamos dar uma olhada lá pra ver se você consegue filmar o piano? Bora, bora. Vou pegar. Ó lá, ó. O piano bar que tá aqui. Pianão de calda lá, antigo. Sim. Bora lá. Olha o mostrador aqui, ó, onde tem as tortas, as comidas típicas do café da manhã, ó. O alfajor, né, o alfajor de maisena com doce de leite, que é o clássico deles. Ó, a empanada. Consegue pegar aí? Sim. Pode pegar aqui, ó. Não. Aqui, ó. Tô falando cípica. Tô aprendendo também o espanhol. É. E aí dá uma enrolada. As tortas tradicionais argentinas, ó. Selva negra. Essa daqui é com cereja, né? Com maçã, com chocolate. A maioria dos doces, eles... Ó, o lemon pie, que é a torta de limão, mas é feito de uma forma bem diferente da brasileira. Vamos lá. Não é com leite codeçado. É um creme, né? Tipo com ovos e tal. Olha lá, o pião. Ó, Roberto. Aqui era a parte da iluminação, atrás de você. Aqui no teatro, né? Nossa, que legal, hein? Aí estão os ícones da... Ó, aqui tá o Chico Buarque. E os outros tem muitos que eu não conheço aí, mas são tudo personalidades, né? Agora aqui, Pri, a gente tá na visão do piano bar. Isso. Pra entrada da livraria, né? Aí a gente, ó, pode ver que todas as estantes têm a classificação do que tem ali na estante, né? Por exemplo, constelaciones familiares, doelo, que seria questão de luto, né? Sim. Vidas passadas. Então, pra quem gosta de uma leitura mais autoajuda, tem sexualidade, maternidade. Desse lado aqui, ó. Marketing, publicidade, arquitetura, moda. Então tá classificado pra quem quiser, né? Sim, também. Ler por gênero, né? E vamos subir lá, Roberto? Bora, bora, subir lá. Olha isso, gente. É fantástico. É uma... É um passeio que vale a pena, né, Pri? Passeio que vale a pena conhecer essa livraria. Por mais que a pessoa não goste de livro... Ah, só pela questão histórica, né? Só pela questão histórica. E arquitetura fantástica. Essa arquitetura aqui é simplesmente maravilhosa. Agora a gente vai subir lá, e aí nós vamos mostrar lá de cima a visão da bacheta. Então aqui nós estamos subindo, né, nos pisos superiores da livraria. Também tem estantes com gêneros, né, dos livros. Tem mais um piso, mas esse é o primeiro. Aqui a gente tinha, né, cadeiras antigamente, quando era teatro. Vou mostrar a visão aqui pra baixo. Olha só, ali a gente estava nesse piso ali agora. É simplesmente fantástico. E essas... Como que é chamado esse... Não é decoração, né? Porque são... O afresco é a pintura, né? Isso. Mas esse formato de decoração aqui... Tinha tudo em alto relé e tal. Você sabe... Você deveria dizer o nome... Não sei te dizer... É questão de que estilo seria, né? Sim. Porque ele é todo em volta. Todo, todo nesse formato. Tá bom, né? Então, bom. E você vê que tem... As cabeças com máscara, né? Sim. Entendeu? Então, é um lugar dedicado mesmo. Especialmente a questão do cinema e do teatro. Você pode ver que na pintura... Depois não dá pra você focar. Mas tem até uma parte moderna, tá vendo? Você vê que tem uma pessoa que está com um rolo de filme. Então, parece uma coisa antiga, mas tem elementos modernos, né? Sim. Ali a gente tem um leão, tá vendo? Um leão tranquilo. Que foi feito pós-guerra. Ali tem escravos, né? Tem pessoas da parte religiosa. Todo mundo junto. É uma celebração a paz. Maravilhoso. A arquitetura eu vou ficar te devendo. A acessibilidade é sempre também, eles pensam, né? Aqui atrás você tem como se fosse um elevadorzinho, né? Pra subir a cadeira. Esse elevador aqui. E aí tem acessibilidade ali também, né? Que é a rampa. O povo tá subindo ali. Então, é simplesmente pensado em todos os povos, todas as pessoas. A gente viu aqui pessoas falando em italiano, pessoas falando em japonês. Isso. Tem bastante japonês. Então, pra você que vem a Buenos Aires, é uma ótima pedida, é uma ótima dica. Vem visitar a livraria... Ela Teneu. Ela Teneu. Que fica... Na Avenida Santa Fé, na altura de 1780. Muito bem. Um abraço a todo mundo. Fiquem todos com Deus. É, mas a gente acabou de sair da livraria ali que nós visitamos. E nós estamos indo agora pro... Um abraço a todos. Um abraço a todos.